E aí turma estamos aqui hoje é em Mirassol em Mirassol estamos aqui ó vendo a nós vamos ver aqui é a árvore de Natal daqui do Mirassol e fica aí ali no quarto centenário né o quatrocentão que chama Pois é estamos aí ó e é tô dando um vôzinho logo de lá aí no final aquela que vai ali é a BR lá na frente lá é a BR fica aí os para lá fica a Parnamirim né pelo que tá por trás se espelho lá no fundão lá mesmo né é Parnamirim Parnamirim aí se espelho aí ó são aí perto do supermercado né do supermercado aí de marca tô dando um girozinho ó tá bem aqui essa ponta aí já tô quase pegando já daí já lá para você ver aí é ali o Natal Shop né o Natal Shop eu dou um golzinho para frente então nesse dia aí que eu fui fazer essa filmagem aí eu tava quando de repente chegou o vigilante e disse que eu não podia fazer essa é levantar voo com o drone ali porque era particular e fez aquele negócio de beleza aí procurei me sintonizar onde tava meu drone e voltei né e mas mesmo assim já tava perto de terminar aqui ó e pronto terminei esse drone talvez ó se você não é inscrito ó se inscreva no canal aí deixe seu like maroto deixe seus comentários e compartilha o vídeo aí ó no seu WhatsApp Facebook Instagram Telegram então você quiser compartilhar e vamos aí ó ajuda o canal aí certo que o canal é não tem assim tanto inscrito mas pelo que você vê aí dá para ver as contagem que tem dos inscritos mas vamos lá né vamos para frente e foguete não tem ré pois é aí tá aí ó como você pode ver ó a árvore de Natal né ele vira sol lá no finalzinho lá no fundão mesmo ali é até uma luz você pode ver que você vê um um pontinho branquinho no meio da escuridão ali é a praia de ponta negra quando você virar o um drone subir um drone quando você for você vê a praia de ponta negra aqui é a famosa o famoso morro do careca né ponta negra e lá tem um um arlão uns farol que clareia é o morro né então por isso uma pintinha lá no finalzinho se você ver lá é o morro do careca eu vou de ponta negra sempre essa balançadinha no drone né que dá mas depois eu vou mandar fazer um reparo nesse drone para ver olha aí a nossa árvore ali os nossos três esmagos olha o fluxo assim assim então é sintonia é dos carros carro vem carro vai carro faz até aquelas fujazinho animado que passa no desenho direito do do pica-a-pau que carro vai carro vem aqui tá na sintonia é lá na frente ali era o antigo antigo hiper né e felizmente aqui ele fechou né ele não tá mais aqui mais um no rio grande do norte fazer o que tinha era um extra que se transformou se não acha que era muito bem mesmo assim também eu gosto também não tem mais aqui no rio grande do norte pois é a polícia aí ó tá aí nessa daí é a br que tá aí que vai lá pra panamirim a recife fortaleza esse meio de mundo aí né é saber aí aí é só tá quando eu passando por cima do viaduto é quando vai lá pra é ponta negra e bairro né ponta negra e bairro vizinho lá também eu dou mais um pouco uma voltazinha aí ó pra ver ontem foi quase esse momento aí onde o o o segurança chegou e me abordou né e aí quando o segurança me abordou aí beleza também só fui descer o drone aí e vim pra casa né já tinha terminado já filmar não ficou assim tão boa não o segurança mas aqui ó pois é fazer o que né eu não tenho ido lá primeiro conversar com o gerente e tem que pensar com o gerente mas não não pensei que ia acontecer isso né mas tá bom e fazer o que né a próxima vez eu chegar e conversar com alguém lá né um alguém que é proprietário um gerente sei lá onde for né é chegar e conversar comigo mas serve de lição serve de lição mas vamos para frente né vamos para frente e fogueto não tem aí ó lá fica o via direta é isso aqui pra cá vocês vão vai para as outras praias também lá da zona norte você vai para a zona norte barriguinha nova natal igapó santarém solidário pronto é olha aí ó nós chamamos aí é mirassol aí é o bairro de mirassol ali que tá piscando ali é uma igrejinha que tem lá em veja uma igreja que tem nossa e eu já passei quando eu por aí que eu quando vendia eu vendia as coisas na rua que eu não tenho vergonha de dizer eu fazia pesanato e saia vendendo esses bairros aqui tudinho saia da zona da zona norte vale nova natal é essa aqui é aqui no rio grande do norte tudo tem um pouco é é isso aí gente se você não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like maroto e assina o sininho para todas as notificações beleza estamos aí né vamos aí quando nessa hora aí eu acho que já começo a eu vou dar um pouco um pouquinho para trás do drone né e depois eu começo a descer e a bateria também já tava já acabando já tá na hora de eu de ouvir né mas fazer o que né é isso aí ó se inscreva no canal nesse like maroto e fala aí ó da onde você tá assistindo o canal e e eu vou eu vou dar um um maluco para vocês aí ó o estado você quando você mora certo eu vou dar um maluco para vocês aí deixe nos comentários nos comentários valeu fui até a próxima se encontramos aí no próximo vídeo valeu tchau valeu fui